Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor em mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal pra você. Então, antes de mais nada, já inscreva-se no meu canal e também clique aqui no sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações dos novos vídeos que eu vou postando pra você, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre investimento no mercado internacional, né? Então esse é um tema muito interessante de falar porque eu vou mostrar pra você uma coisa muito simples, uma forma muito simples que você provavelmente não sabe, que é uma forma de você fazer investimento no mercado internacional sem nem ver uma palavra em inglês na sua frente. Nada, 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 tá? Então como é que funciona isso aí? Bom, primeiro eu quero falar pra você como é que essa coisa de investimento no mercado internacional tá acontecendo hoje aqui no Brasil. Na verdade, nós tivemos no ano 2015, né? Alguns períodos conturbados, econômicos total e muitos investidores começaram a querer posicionar parte dos seus recursos pra fora do Brasil, né? Com preocupações sobre patrimônio e etc e tal. Então, na verdade, além dos investidores começarem a se preocupar com isso, as próprias instituições financeiras também começaram a criar ofertas nesse sentido. Então começaram a ofertar esse produto e isso chegou, ficou na pauta aí a partir de 2015 de uma forma um pouco mais efetiva. Então, só que quando você vê isso, né? Você fica com uma série de dúvidas. Como é que eu vou fazer pra investir fora do Brasil? Como é que eu vou fazer pra investir nas ações das empresas americanas, por exemplo? Como é que eu faço isso? Então, às vezes você vai ver que você, pô, vai ter que abrir uma conta numa corretora no exterior. E aí bate uma insegurança. Poxa, eu tô abrindo minha conta numa corretora no exterior que eu não sei como é que funciona, eu não sei quais são as regras, eu não sei nem se essa corretora tá legalizada, né? É lógico que você tem as instituições onde essas corretoras são legalizadas e as regras de cada país. Mas realmente é muito difícil pro investidor individual saber qual o corretor que tá legalizado, qual que não tá, quais são as regras de um país, quais são as regras de outro, pra poder tomar essa decisão com segurança. Então, muita gente esbarra nesse primeiro aspecto, né? Um outro aspecto também, que também tem a ver com a segurança, é o seguinte. Se tiver algum problema, a quem você vai recorrer? Eu abri uma conta no exterior, a quem eu vou recorrer se o meu dinheiro sumiu, alguma coisa assim? Quem vai se responsabilizar por isso? Então, esse é um outro desafio que o investidor sente, porque quando ele tá aqui no Brasil, quer queira ou quer não, nos investimentos locais, a CVM tá aqui. Então, tem as regras de CVM no mercado, ele tem a quem recorrer, tem todo o processo que acontece se alguma coisa fugir do controle. Então, é mais tranquilo, né? Não é que lá não seja tranquilo, claro que é, né? Mas a gente não conhece, você como investidor individual não conhece os detalhes. Então, isso pode gerar esse tipo de insegurança. Outra coisa é que, normalmente, as plataformas de investimento internacionais, tem vários tipos, tá? Tem aquelas mais dedicadas a trade, né? Que essas não tem muito limite mínimo de você mandar dinheiro, mas tem aquelas um pouco mais sofisticadas, com fundos, produtos de renda fixa em dólar também, coisa assim, que pra você mandar, tem que ter um montante mínimo, né? Pra você ser atendido numa instituição. Você pode querer ter um financial advisor lá, pra poder te ajudar a tomar sua decisão, escolher. Então, isso vai elevando o mínimo, assim como o próprio custo de uma remessa pro exterior e tudo mais. Então, isso tudo tem que ser considerado. Um outro ponto também é a complexidade dos investimentos no exterior, né? Então, quando a gente pensa no exterior, a gente não tá pensando em mandar, né? Quando você pensa, quando a gente, e quando eu tô falando, a gente não tá pensando em mandar dinheiro pra Guiné Equatorial, pro Gabão, nem nada disso. Normalmente, a gente pensava pros Estados Unidos, pra Inglaterra, né? Pra esses países. Então, nesses casos, o que que acontece? Esses países, eles têm toda uma regulação já muito mais antiga que a nossa. Então, você não deve imaginar que, fazendo todo esse processo de uma forma segura, de uma forma que está totalmente regulamentada mesmo pelas leis de lá, você não tá correndo mais risco ao investir num país mais desenvolvido que o Brasil. Ao contrário, você tá correndo menos risco, né? Imagina que alguém fala pra você, ah, eu vou tirar meu dinheiro daqui porque eu vou investir lá num país, sei lá, no Haiti. Vou fazer investimentos no Haiti. Ah, pô, mas você é louco, né? O pessoal vai falar, por quê? Porque a percepção nossa é de que o Haiti é um lugar muito arriscado, né? Não é um lugar... É um lugar menos desenvolvido que o próprio Brasil. Então, também não faz muito sentido você achar que um país desenvolvido é mais arriscado do que o Brasil. Não, ele é menos arriscado. Na verdade, ele tem mais regulação e tudo mais. Só que a gente não conhece. Só que você não conhece. Então, esse é um problema, entender aquilo que acontece. Então, esses produtos que existem nesses mercados desenvolvidos são muito complexos. Você tem uma série de produtos lá que não existe no Brasil, nem paralelo, nem parecido, nem nada que se assemelhe. Então, você vai fazer uma determinada operação e não sabe nem o que você está fazendo. Então, isso realmente dificulta pra gente, né? Que vive aqui dentro do nosso mundo limitado, dos nossos investimentos disponíveis aqui no Brasil. Então, aí você pode pensar, pô, então você já acabou com toda a minha vontade, André? Porque isso que você falou ficou tão complicado que eu não quero nem mais ouvir falar de investimento exterior. Calma. Porque tem como você fazer os investimentos, por exemplo, acompanhando a Bolsa Americana aqui no Brasil. Isso você pode fazer de duas formas, investindo através de fundos de investimentos que invistam no mercado americano. Então, você vai lá ver os fundos de investimento que investem no mercado americano, que é o exemplo que eu estou dando. E você pode escolher, ver se tem um mínimo que satisfaça a sua condição. E você pode fazer esse investimento, sem problema nenhum. Muitos desses fundos são somente para investidores qualificados, que é aquele investidor que tem mais de um milhão. Então, nem todo mundo vai se enquadrar. Agora, existe uma outra possibilidade, que é muito simples, né? Que aí eu fiz toda a complicação no começo pra poder te dar uma ideia simples, que é você utilizar os ETFs, né? O que são os ETFs? Os ETFs, eles são fundos de índices negociados em Bolsa. Então, por exemplo, vamos supor que você queira comprar, você quer fazer um investimento em ações, mas você fala assim, poxa, mas eu não sei como é que eu vou escolher as ações. Então, ao invés de escolher a ação, você vai lá e compra um ETF. Por exemplo, um ETF chamado BOVA11. Esse ETF, ele é um fundo de ações que ele compra a carteira toda do índice Bovespa. Então, esse ETF acompanha em rentabilidade o índice Bovespa. Então, você compra um ativo, que é o BOVA11, e você tá diversificado na quantidade de ações que tem no índice Bovespa, tá? Então, você tá diversificado e vai acompanhar o mercado como todo sem se preocupar em analisar balanço de nada. Você vai acompanhar um índice. Você tem o PIB11, né? Que acompanha o IBRX, que é um outro índice. Você tem, por exemplo, o DIVO11, que acompanha um índice de dividendos, ou seja, empresas mais pagadoras de dividendos compõem esse índice. Então, você pode, ao invés de querer escolher as empresas, você pode comprar o DIVO11. Você tem o Small11, né? Que é o índice que acompanha as empresas classificadas como Small Caps, né? Então, você tem esses ETFs que te permitem fazer uma diversificação com um ativo apenas. Ah, eu quero acompanhar o índice Bovespa, eu compro o BOVA11. Eu quero acompanhar o IBRX, eu compro o PIB11. Porque ali dentro daquele fundo já tem um pacote de ações relacionadas com o índice que ele segue. Beleza? Então, o ETF tem essa característica matadora, né? Que é você conseguir diversificar, às vezes com pouco capital, de forma barata, acompanhando um determinado índice. E a novidade, né? Novidade, já tem um tempinho, já tem mais de ano e tal, que existe o índice que acompanha o S&P 500, tá? Então, esse ETF é o IVVB11. Então, o que acontece se você compra esse ativo? Você vai lá no seu home broker, tá? Onde você vê as cotações de ações e coloca IVVB11. Você vai ter o índice do S&P 500 ali disponível. Então, você vai comprar e aquela ação que você está comprando, aquele ativo que você está comprando, ele investe, ele pega todo o patrimônio e investe nas ações que compõem o S&P. Então, você consegue acompanhar o principal índice do mercado acionário dos Estados Unidos. Alguns pontos que você tem que observar, tá? Bom, em qualquer tipo de investimento nos ETFs, o que quer que seja, existe o risco do mercado de ações, que é o risco de mercado, é o risco natural de oscilação que as ações possuem. Além disso, você tem que se atentar que existe um risco cambial. O que é o risco cambial? O risco cambial é o seguinte. Bom, você tem lá as suas ações, você comprou lá o seu índice, o IVVB11. Você comprou e você está lá com a sua carteira do S&P. Só que aí o dólar sobe muito, né? Então, o que vai acontecer? Essa sua carteira em reais vai se valorizar muito também. Ah, o dólar caiu muito. Essa carteira vai se desvalorizar. Pode se desvalorizar, mesmo que em dólar ela esteja se valorizando, tá? Então, você tem que lembrar que, além do risco do próprio mercado, você vai ter esse risco cambial, já que esse índice é em reais. Então, a influência do câmbio vai se fazer presente nesse índice e vai fazer com que ele oscile para cima e para baixo. Então, você tem que ter uma noção de que aquele capital que você está colocando ali é um capital que você não pode raciocinar muito em reais, porque senão você vai sentir essas variações mais pelo câmbio do que pela própria valorização das ações. Entendeu? Uma outra coisa que existe no ETF é o risco de liquidez. Por quê? Porque o risco de liquidez ocorre em ativos que são pouco negociados. Então, às vezes, você vai fazer uma compra ou uma venda e quando você pega um ativo muito negociado, você tem lá a diferença entre compradores e vendedores é um centavo. Então, você coloca e compra na hora. Tem um monte de comprador, um monte de vendedor, a diferença é curta. Quando o ativo é menos negociado, essas diferenças aumentam. Então, pode ser que você sempre compre, tem que elevar a sua oferta para fazer a compra no preço que o vendedor está vendendo ou baixar, no caso da venda. Então, isso gera um chamado spread de liquidez, que a falta de liquidez gera essa situação. Então, esses pontos você tem que observar. Então, o que eu queria mesmo que você tivesse em mente é que se você quiser realmente seguir o mercado americano, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer isso pelo ETF IVVB11. Ele é simples de fazer, você entra no seu home broker e compra como se fosse qualquer ação. Ele é barato, porque ele custa unidade, sei lá, vai depender do dia que você vê o vídeo, mas menos de R$100, R$70, R$80, por aí. Então, lógico, você não vai comprar R$70 só, porque o custo de corretagem é R$14,90. Então, não faz sentido. Mas, tipo, se você vai colocar lá R$7.000, já compensa o custo para você se posicionar no longo prazo. Então, você não vai precisar abrir conta em outro país, não vai ficar sujeito a essas questões que a gente mencionou no começo, nem fazer nenhum tipo de transferência internacional. Você não vai precisar fazer isso. Então, você vai ter a diversificação também, porque esse ETF acompanha o próprio índice da Bolsa Americana, que é composto por várias empresas. Então, você já vai estar de maneira simples, barata, com valores menores, sem abrir qualquer conta fora, e sem fazer transferências internacionais, nada disso. Você vai na própria Bolsa aqui e faz a sua posição acompanhando o indicador americano, o índice americano. Beleza? Então, essa era uma dica que eu queria dar para você, porque hoje, por meio do ETF, desse tipo de ETF, é muito simples de você fazer uma posição em Bolsa, acompanhar a Bolsa Americana, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, comprando esse ETF. Então, é claro, você tem que avaliar risco, saber que existe risco de ações, existe liquidez, escambial e tudo mais, e ver se isso se adequa na sua estratégia global. Mas, o que eu quero dizer para você é que é possível e de maneira muito simples que você faça isso. Beleza? Gostou dessa dica? Gostou dessa informação? Então, clica aqui, clica que gostou, se inscreva no canal, né? E vá ao blogdevalor.com.br e cadastre seu e-mail. Ah, e não esqueça que na hora de se inscrever também de marcar o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar para você. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.